Música Pessoal, vamos falar agora no item 20, opinião do auditor independente. Nesse 20.1 a gente vai falar dos quatro tipos, das quatro formas de opinião do auditor. Ok? Pessoal, isso aqui está lá na NBCTA 700, fala da opinião não modificada e na NBCTA 705 vai falar da opinião modificada. Tudo que a gente viu ao longo do curso em relação à auditoria, tudo é para culminar nesse ponto aqui, que é o quê? A opinião do auditor independente. Ele foi contratado para isso, para formar uma opinião sobre aquelas demonstrações contáveis e expressar essa opinião de forma clara por escrito. Basicamente para isso que ele foi contratado e agora a gente vai ver as quatro formas que ele tem de emitir essa opinião. Ok? Também acho que a gente já falou em algum outro momento, pessoal. Esse documento por escrito, anteriormente era chamado de parecer de auditoria independente, agora é chamado de relatório de auditoria independente. Ok? Mas pode vir com... ainda vem mesmo, atualmente ainda continua vindo em algumas bancas cobrando a nomenclatura parecer. Então não se preocupem com essa nomenclatura anterior não. Ok? Opinião não modificada. Vamos primeiro na definição, porque ela tem sido cobrada de forma literal. Opinião não modificada ou sem modificações. Antes da gente ler, pessoal, anote aí. É a mesma coisa que opinião sem ressalva, tá? Então são sinônimos de uma opinião não modificada ou sem modificações. Sem ressalva, uma opinião padrão e uma opinião limpa. Tá? Que eu me lembro que seriam essas cinco nomenclaturas, né? Não modificada, sem modificações, sem ressalva, padrão e limpa. Tudo falando a mesma coisa, que é o quê? É quando o auditor entende que não há distorções relevantes naquela demonstração, tá? Quando ele conclui que elas foram... essas demonstrações foram elaboradas em todos aqueles aspectos relevantes, né? A gente sabe que o auditor só se interessa pelos aspectos relevantes, de acordo com a regra do jogo, né? De acordo com aquela estrutura de relatório financeiro aplicável àquele segmento, àquela entidade auditada. Beleza? Isso é uma opinião não modificada, tá? Pra ele chegar a essa conclusão, pessoal, alguns pontos ele tem que avaliar, tá? Primeiro, as demonstrações contábeis, elas divulgam adequadamente aquelas práticas contábeis selecionadas e aplicadas? Segundo ponto, essas práticas contábeis, elas são consistentes com o que deveria ser? Com aquela estrutura de relatório financeiro que a empresa tem que seguir? As estimativas contábeis, pessoal, elas são razoáveis? A gente sabe que as estimativas contábeis, o auditor tem que verificar o quê? A razoabilidade dessas estimativas. Quem elabora é a própria administração, ok? Alguns outros pontos que o auditor tem que verificar, pessoal. As informações, elas têm essas características aqui qualitativas, relevante, confiável, comparável, compreensível, tá? Elas fornecem uma divulgação adequada que permita ao usuário entender aquelas transações, aqueles eventos. A terminologia utilizada nas próprias demonstrações contábeis, no título de cada demonstração, ela é apropriada, né? Aquela empresa, aquele segmento que ela está inserido. Isso tudo ele vai ter que verificar e se não tiver problema em nenhuma dessas seis alternativas aqui que a gente viu, aí sim ele pode concluir que não há distorção relevante naquelas demonstrações contábeis, beleza? Então isso tudo ele tem que verificar, são requisitos que ele tem que verificar. Vamos passar agora, pessoal, para a estrutura do relatório de auditoria independente, tá? Nesse primeiro momento, essa estrutura é de uma opinião não modificada, então é uma opinião sem ressalva, tá? Primeiro, o destinatário, normalmente o relatório da auditoria independente, ele é destinado para o acionista e para os responsáveis pela governança. Então é normal vocês pegarem aí no jornal, por exemplo, uma demonstração contábil e o relatório do auditor contábil, né? E o relatório do auditor independente, ele vai estar direcionado a um acionista e ao conselho da administração, por exemplo, tá? Isso é o normal, é o destinatário ali daquele meu relatório. E aí, o destinatário a gente não considera como um parágrafo, tá? O primeiro parágrafo, vai ser chamado parágrafo introdutório, é quando o auditor vai contextualizar aquela auditoria ali. Então ele vai falar o seguinte, olha, a entidade é tal, tá? Ele vai falar que ele auditou aquelas demonstrações contábeis, tá? Vai falar quais as demonstrações que ele auditou, então vai colocar o título lá mesmo, ó. Ah, eu auditei a DRE, a DRA, a DMPL, o balanço, tá? Vai colocar todos os títulos das demonstrações que ele auditou, tá? Vai falar das principais práticas contábeis utilizadas e vai falar de qual o período, né? Que foi utilizado, qual foi o período que foi auditado, tá? A gente vai ver um relator, daqui a pouco, né? Uma, daqui a pouco não, ao final desse nosso item 20, né? A opinião do auditor independente, a gente vai ver um exemplo, né? De um relatório de auditoria para ficar mais claro, ok? Segundo parágrafo, pessoal. Então o primeiro parágrafo introdutório contextualizou ali a sua auditoria. Segundo parágrafo, o auditor vai demonstrar, vai colocar o quê? A responsabilidade da administração sobre aquelas demonstrações, tá? Então ele vai falar o seguinte, olha, a administração que é responsável por elaborar as demonstrações contábeis, ela que é responsável por implementar os controles internos, né? Que são necessários para que essas demonstrações não apresentem uma distorção relevante, tá? Então ele vai estar fazendo o quê, pessoal? Ele vai estar contextualizando o que é de responsabilidade da administração, da própria empresa auditada. Então esse é o segundo parágrafo, beleza? No terceiro parágrafo, aí beleza, eu já falei que a responsabilidade da empresa, da administração, é aquela ali no segundo, agora eu vou colocar o quê? A minha responsabilidade. Então esse é o terceiro parágrafo, parágrafo, responsabilidade do auditor, tá? Então ele vai falar que ele foi contratado, né, para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis, que essa auditoria é conduzida, né, em conformidade com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, e aí vai explicar um pouquinho, né, o que é uma auditoria, né, vai falar que a auditoria envolve a execução de procedimentos, obtenção de evidência, etc, etc, tá? Isso aí já é menos importante para a gente, beleza? Se for um relatório com opinião não modificada, pessoal, um relatório com opinião sem ressalvas, o quarto parágrafo já vai ser o quê? A opinião do auditor, tá? E aí eu trouxe um exemplo da Petrobras, do relatório lá de, emitido em 2013, mas referente a 2012. O que que seria, esse foi um relatório sem ressalva, tá? O que que seria esse relatório, essa opinião? Em nossa opinião, então, a opinião da firma de auditoria, tá? As demonstrações contábeis consolidadas acima, referidas, apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes. Isso aqui, pessoal, é uma característica de uma opinião sem ressalva. Beleza? Então, esse é um texto padrão para uma opinião sem ressalva, tá? A posição patrimonial e financeira da Petrobras, quando? Em 31 de 12 de 2012, tá? O desempenho das suas operações, fluxo de caixa, etc, etc. De acordo, isso é importante, de acordo com as normas internacionais emitidas pelo IASB e também as práticas adotadas, as práticas contábeis adotadas no Brasil, beleza? Então, esse é um parágrafo padrão, né? Para uma opinião do auditor sem ressalva, tá? Se vocês verificarem, pegarem aí 10 relatórios de auditoria sem ressalva, né? Sem modificação de opinião. Vocês vão verificar que todos os parágrafos de opinião vão ser iguais a esse, só mudando, obviamente, o nome da empresa, ok? E, se for o caso de eu também não ter, desse relatório, né? Não apresentar um parágrafo de ênfase ou um parágrafo de outros assuntos, que vão ser itens que a gente vai ver ali no item 20.2, o auditor vai fazer o quê? Vai datar aquele relatório, né? Só tomando cuidado, né? Para não datar esse relatório antes de qualquer evidência de auditoria obtida. Por quê? A evidência de auditoria é que embasa a sua opinião. Então, se a data do meu relatório, vamos supor, é 15.2 de 2014, tá? Essa data, todas as evidências de auditoria obtidas pelo auditor, tem que ter sido antes, né? Ou, no máximo, nessa data, 15.2, tá? Não faz sentido eu datar o relatório com 15.2 e ter uma evidência lá com 16.2, tá? Então, só tomar cuidado com isso quando ele for datar. Em relação à opinião não modificada, pessoal, a gente teria essa estrutura aqui de um relatório, tá? Título e destinatário daquele relatório de auditoria. Primeiro parágrafo, parágrafo introdutório. Segundo parágrafo, responsabilidade da administração. Terceiro parágrafo, a responsabilidade do auditor. Quarto parágrafo, a opinião do auditor. E aí, local, data e assinatura, beleza? Essa seria a estrutura de uma opinião não modificada. Ainda estamos falando da NBCTA 700, ok? Agora, nem tudo é festa, né, pessoal? Ele pode fazer... O que pode acontecer? Ele precisar modificar a sua opinião. E modificação de opinião, pessoal, não quer dizer que ele tinha uma opinião, aí ele voltou atrás e mudou a sua opinião, não. Modificação de opinião é quando ele encontra uma distorção relevante ou ele tem uma limitação naquela auditoria, tá? O que é isso? Quando ele concluir... Então, essas são as duas hipóteses. Quando ele concluir, com base em alguma evidência de auditoria, tá? Que há distorção relevante naquela demonstração. Então, se há distorção relevante, ele não pode mais emitir uma opinião sem ressalvo, tá? Ou tem uma outra situação. Quando ele não conseguir obter uma evidência de auditoria apropriada o suficiente. O que é isso, pessoal? Houve uma limitação, que a gente chama uma limitação de escopo, tá? Houve uma limitação nos testes a serem aplicados pelo auditor independente, beleza? Então, aí ele não consegue obter uma evidência de auditoria. E aí, ele vai modificar a sua opinião. A gente vai ver quais são essas situações, beleza? Essa parte aqui é muito pouca... É muito pouca, não. Essa parte é pouco importante, pessoal. É só falando o seguinte. A apresentação adequada também é verificada pelo auditor, tá? Então, ele não olha só os dados, né? A fidedignidade dos valores constantes lá na demonstração contábil. Ele olha também se a apresentação da demonstração está de forma... Está sendo realizada de forma adequada, beleza? Esses dois próximos slides aqui, pessoal, e o terceiro, né? Que seria esse aqui, que é um consolidado desses dois primeiros, são os mais importantes desse tema, tá? E com eles, vocês conseguem responder pelo menos metade das questões aí relacionadas à opinião do auditor independente. Vamos, então, primeiro ler. Depois eu trago um exemplo que fica bem claro para vocês. São três os tipos de modificação da opinião do auditor independente, tá? A gente tem a opinião com ressalva, a gente tem a opinião adversa e a gente tem a abstenção de opinião, beleza? Vamos, primeiro, entender a opinião com ressalva. Quando o auditor, ele obtém uma evidência de auditoria, tá? Apropriada, suficiente, tá? E conclui que as distorções... Então, há distorções, tá? Individualmente ou em conjunto, elas são relevantes. Se ele encontrou, pessoal, ele tem evidência que há uma distorção relevante, a gente já consegue eliminar aquela opinião sem ressalva, né? Ele já não poderia emitir uma opinião sem ressalva. Então, ele encontrou, ele tem evidência que tem uma distorção na demonstração, essa distorção é relevante, né? Mas, ele também tem evidência que ela não está generalizada nas demonstrações contábeis, tá? Ela não tem um impacto em todas as... em todos os... ou pelo menos em vários pontos da demonstração contábil. Nesse caso, pessoal, é uma situação em que ele emite uma opinião com ressalva, ok? É a primeira das duas situações em que ele vai emitir uma opinião com ressalva. Antes de explicar esse segundo ponto aqui, tá? E a gente vai na opinião adversa. Por quê? Porque guarda uma relação com o que eu acabei de falar. Nesse ponto, para o auditor chegar à conclusão de que ele vai emitir uma opinião adversa, pessoal, ele também tem que ter uma evidência de auditoria, tá? Apropriada o suficiente, de que há distorções relevantes naquela demonstração contábil. E além de relevante, pessoal, essa distorção, ela está generalizada nas demonstrações. Então, ela está influenciando vários pontos das demonstrações, tá? Então, é o quê? Uma situação mais grave do que a que a gente viu ali na opinião com ressalva, que a gente acabou de ver, beleza? Vamos lá para o exemplo, pessoal, para a gente entender a diferenciação de opinião com ressalva, né? Nesse primeiro ponto aqui e a opinião adversa. Imagina isso aqui, né? Quem já teve aula comigo sabe que isso aqui deveria ser, pelo menos, um balanço patrimonial, ok? E aí aqui tem a N contas que o auditor vai verificar, tanto no ativo, passivo e PL, beleza? Vamos supor, pessoal, que ele encontrou uma distorção, tá? Ele aplicou, nesse nosso exemplo, ele conseguiu aplicar teste em todas as contas, tá? Não houve uma limitação de escopo, beleza? Ele aplicou teste em todas as contas e ele só identificou uma distorção relevante, pessoal, na conta clientes, por exemplo, tá? Na conta clientes. Nesse caso, é o caso dele emitir uma opinião com ressalva. Por quê? Porque há uma distorção relevante, mas ela não está generalizada. Ela está localizada ali só na conta clientes, beleza? Agora, quando que seria, então, uma opinião adversa? Mantendo o mesmo exemplo, pessoal. Pessoal, vamos supor que nesse cenário também não houve limitação de escopo, né? Ele conseguiu aplicar todos os seus testes e aí ele encontrou distorção relevante na conta clientes, na conta fornecedores, na conta imobilizado, na conta reserva de lucro, por exemplo, tá? Isso só para manter no balanço patrimonial, tá? Encontrou em diversas outras contas ali das demonstrações financeiras. Pessoal, o que aconteceu? Ele encontrou distorções, elas são relevantes, ele tem evidência para isso, e elas estão generalizadas nas demonstrações. Esse é o caso de emitir uma opinião mais grave, uma opinião adversa, beleza? Então, com esse exemplo, acho que fica bem claro. Agora, tem uma outra situação, pessoal, que é essa segunda situação em que o auditor vai emitir uma opinião com ressalva. Olha, repare a diferença. Nesse ponto, ele não consegue obter uma evidência de auditoria, tá? Então, houve uma limitação da atuação ali do auditor, beleza? Mas, ele entende o seguinte, ó. Ele conclui que os possíveis efeitos dessas distorções detectadas, caso haja, tá? Nessa conta que ele não pôde aplicar o teste, ela pode até ser relevante. Se tiver uma distorção, ela pode até ser relevante. Mas, ela não vai estar generalizada. Verificando, né, essa segunda situação de opinião com ressalva, a gente pode explicar abstenção de opinião, tá? Porque guarda também essa relação. Quando vai ser abstenção de opinião? Quando, também, novamente, o auditor não conseguiu obter uma evidência de auditoria apropriada o suficiente, tá? Mas, e ele conclui, né, mas não, e ele conclui que os efeitos dessas distorções não detectadas, caso haja, né, nessas diversas transações que ele não pôde aplicar o teste, o seu teste de auditoria, elas podem ser relevantes e também podem ser generalizadas. Mantendo o nosso exemplo lá, pessoal, balanço patrimonial, tá? Todas as contas aqui, beleza? O que é uma opinião com ressalva nessa segunda situação aqui, pessoal? Seria o seguinte, o auditor pode aplicar teste em todas as contas, tá? Mas não pode na conta fornecedores, beleza? E vamos supor que esse saldo que tem lá na conta fornecedores é um saldo material, é um saldo relevante, tá? O que o auditor vai falar, pessoal? Olha, se tiver uma distorção nessa conta fornecedores, pode ser que essa distorção seja relevante, tá? Mas, mesmo que haja uma distorção relevante na conta fornecedores, em todas as outras contas, pessoal, eu consegui aplicar teste e não vi distorção relevante nenhuma. Então, o auditor vai ter uma segurança seguinte, olha, o máximo que pode acontecer é que haja uma distorção relevante na conta fornecedores, mas ela nunca vai estar generalizada. O que é que ele vai, qual a opinião, então, que ele vai emitir? Uma opinião com ressalva, se encaixa nesse segundo parágrafo aqui, beleza? Mas pode acontecer o seguinte, o auditor não consegue aplicar teste na conta fornecedores, não consegue aplicar teste na conta clientes, não consegue na conta investimento, tá? E em diversas outras. Nesse caso, pessoal, o que vai acontecer? Pode haver distorção relevante, sim, nessas contas, e pode, inclusive, haver uma distorção generalizada, relevante e generalizada. Por quê? Porque houve diversas limitações ali naquele trabalho do auditor, tá? Então, esse é o caso dele se abster de opinar, beleza? Essa é a diferenciação, então. E esse slide só consolida isso tudo que eu acabei de falar, beleza? Então, não precisa nem explicar. Vamos lá, pessoal. Se ele vai modificar a opinião, então, se ele vai emitir uma opinião com ressalva adversa, ou vai se abster de opinar, tá? Ele vai colocar o quê? Um parágrafo chamado base para modificação da opinião, tá? Esse parágrafo, pessoal, ele vem antes do parágrafo de opinião. Então, vamos lá na estrutura que a gente já viu lá na estrutura não modificada. Primeiro parágrafo, o introdutório. Depois, a responsabilidade da administração. Depois, a responsabilidade do auditor. O quarto parágrafo que a gente viu lá seria já a opinião do auditor, lembram? Nesse caso aqui, se ele vai modificar a opinião, antes ele vai colocar um parágrafo chamado base para modificação de opinião, tá? Exatamente como está falando aqui. Onde ele vai explicar o porquê que ele está modificando a sua opinião, porquê que ele vai dar uma opinião com ressalva, uma opinião adversa, etc. Beleza? Aí sim, o quinto parágrafo que vai ser a própria opinião do auditor independente, beleza? Então, guardem isso. Base para modificação vem antes da própria opinião do auditor, ok? Algumas situações ainda que ele tem que colocar, pessoal. Se a modificação for decorrente da impossibilidade dele aplicar os seus testes, dele obter uma evidência de auditoria apropriada o suficiente, ele vai ter que explicar o porquê que ele não pôde aplicar esses testes, tá? Por que isso, pessoal? Porque pode ser interessante para o mercado. O mercado... Reparem como é diferente. Uma situação é o seguinte, o auditor vai lá e fala o seguinte, ó, eu não consegui aplicar teste em diversas contas porque a empresa não me forneceu a documentação, se negou a fornecer a documentação. Essa... Isso tem uma visão para o mercado, tá? Agora, pode ter acontecido o quê? Houve uma enchente ou um incêndio no arquivo da empresa, e aí ela não conseguiu me fornecer a documentação que eu precisei. Isso já tem uma outra cara para o mercado, tá? Então, ele vai ter que, quando o auditor for modificar a opinião por causa de uma impossibilidade, né, de aplicação dos seus testes, ele tem que explicar o porquê. E esse outro parágrafo aqui, pessoal, também já foi bastante cobrado em questões, é o seguinte, mesmo que ele vá se abster de opinar, por exemplo, tá? Então, ele não conseguiu aplicar quase nenhum teste, ou muitos dos testes que ele programou ele não conseguiu aplicar, houve uma limitação do escopo. Se ele, nos poucos testes que ele aplicou, pessoal, ele conseguir obter uma evidência de auditoria sobre alguma distorção relevante, tá? Ele tem que falar isso aí na sua base para modificação da opinião, ele tem que relatar isso, tá? Exemplo, a empresa só deixou ele aplicar teste na conta caixa, tá? E mesmo assim, na conta caixa, ele já identificou uma fraude lá de um milhão de reais, uma distorção, né, não vamos chamar de fraude, uma distorção de um milhão de reais. E vamos supor que um milhão de reais é relevante para essa empresa, tá? O que a norma está falando nesse parágrafo aqui? Que ele tem que relatar isso lá na base para modificação da sua opinião, beleza? Comunicação com os responsáveis pela governança. Pessoal, há essa comunicação, antes do auditor independente chegar lá com o relatório, né, falando que vai emitir uma opinião com ressalva adversa ou vai se apelhar de opinar, ele fala, né, previamente para os responsáveis da governança e explica os motivos que ele está lá emitindo aquela sua opinião modificada, como a gente chama. Beleza? Pessoal, em relação às quatro formas de opinião, eram esses os principais pontos, tá? É uma matéria relativamente tranquila, tá? É só tomar cuidado com essa questão de distorção relevante, distorção relevante e generalizada, limitação do escopo, né, uma limitação um pouco mais restrita, uma limitação mais ampla, né, e também a estrutura do relatório de auditoria, beleza? Lembrando disso aí, a gente consegue gabaritar esse tema. No próximo item, o item 20.2, a gente vai ver a figura do parágrafo de ênfase e o parágrafo de outros assuntos, também bastante cobrados, principalmente o parágrafo de ênfase, bastante cobrado em questões sobre o tema opinião do auditor independente. E lá também, ao final, a gente vai ver a estrutura de um relatório de auditoria independente real, que é um relatório da própria Petrobras, beleza? Então, até o próximo item.